Ele não quer orar Ele quer vitória, não quer se consagrar Mas ele quer vitória, não gosta de jejuar Mas ele quer vitória E dentro da igreja ele é da turma da fofoca Ele vem para a igreja só pra vigiar Só para observar a vida dos irmãos O culto tá pegando o povo, tá que a glória é pura Mas ele tá ligado, é na murmuração O pastor está pegando e ele nem aí Fica sentado no banco só de tititi Está morto ou enterrado espiritualmente Se aqui tem desse crente, olhe pro lado aí Se ele estiver fofocando, grite glória a Deus E avale o inverno como em tal um são Diga pra ele, irmão, se tu quer vitória Sai da turma da fofoca E vem para a turma da oração Ele não quer orar Mas ele quer vitória Não quer se consagrar Mas ele quer vitória Não gosta de jejuar Mas ele quer vitória E dentro da igreja ele é da turma da fofoca Ele não quer orar Mas ele quer vitória Não quer se consagrar Mas ele quer vitória Não gosta de jejuar Mas ele quer vitória E dentro da igreja ele é da turma da fofoca Ele entra na igreja e já vem dizendo Irmão, você tá sabendo o que aconteceu O que ele fala é tremendo, é absurdo Fala mal de todo mundo, parece que ele esqueceu A Bíblia fala, antes te tira o arqueiro Do olho do seu irmão, tire a trave do seu E também diz, não julgue pra não ser julgado Meu irmão, tome cuidado, vai cair na mão de Deus O Deus que eu te vejo, ele abomina a copoca Ele vai entrar na prova, não mexa com o servo de Deus Ele não quer orar, mas ele quer vitória Não quer se consagrar, mas ele quer vitória Não gostar de jejuar, mas ele quer vitória E dentro da igreja ele é da turma da copoca Ele não quer orar, mas ele quer vitória Não quer se consagrar, mas ele quer vitória Não gostar de jejuar, mas ele quer vitória E dentro da igreja ele é da turma da copoca Ele não quer orar, mas ele quer vitória Não quer se consagrar, mas ele quer vitória Não gostar de jejuar, mas ele quer vitória E dentro da igreja ele é da turma da copoca Ele não quer orar, mas ele quer vitória Não quer se consagrar, mas ele quer vitória Não gostar de jejuar, mas ele quer vitória E dentro da igreja ele é da turma da copoca Fingir, irmão, para esse negócio de fofocar, hein?